O cantor Luiz Melodia encerrou o seu show na Praça Nauro Machado, reconhecendo a grandeza do povo do Maranhão, elogiando o Estado pela beleza do espetáculo que proporcionou na Praça Nauro Machado. Veja o que ele diz. Amém. Amém. Parabéns, Maranhão! Eu sou você e você ganha o meu coração! Amém.